Sem luta, não há conquista Pra quem não me conhece, tataruga sou eu E quem foi do contra já se fudeu Pra quem não me conhece, tataruga sou eu E quem foi do contra já se fudeu Tá ligado? A minha mente vai a mil Eu começo a viajar, o São Jorge é muita treta Você pode acreditar, os inimigos tá querendo A deviada invadir, mas escofeta está no pente Preparada pra gostir, para colar São Jorge Tem que ser considerado, vai se pisar na bola Tu vai vir afinado e é o certo pelo certo É que vai prevalecer Escoltei o barulho, foi uma rajada de pita Engatilhei a pistola, pronto para metralhar A guerra começou, banha chá pra passeitar Eu vou subir pra laje junto com meus aliados E vou mandar esses bolitos para puta que pariu A guerra começou e não tem hora pra acabar Acionaram o Robocop para poder nos filmar esses mosquitos de ferro Nós vamos derrubar É só bala de braçante Foi daquele sem vergonha Que estava no camurão Um antibomista na frente Mas só encontrou gilhado Foi daquela viatura que soubeu para o esporte Atravessar nosso caminho Ou pisar no nosso carro Pode ter certeza vai pra casa do caralho Chutar que é macumba E pisar que é barato E se bater de frente é melhor estar preparado Porque a dinamite está pronta pra explodir Pode ter certeza é terrorista Até o fim é atacar É só bala de arca Se cair no labirinto Nós vamos te fuzilar É atacar É só bala de arca Se cair no labirinto Nós vamos te fuzilar A minha mente vai a mil Eu começo a viajar O São Jorge é muita treta Você pode acreditar Os inimigos tá querendo A quebrada invadir Mas escorreito está no pente Preparada pra buscar Para colar São Jorge Tem que se considerar Vai te pisar na bola Tu vai vir afinado E é o certo pelo certo É que vai te valer Se eu escutei um barulho Foi uma rajada de pitinga Engatilho de pistols Pronto para mitralhar A guerra começou Banha chá pra paz Quem toca Eu vou subir pra loja Junto com meus aliados E vou mandar esses munis Para puta que pariu A guerra começou E não tem hora pra acabar Acionar o robocop Para poder nos filmar Esses mosquitos de fé Nós vamos derrubar É só bala de traçante Que sobe pelo ar É a tatá Rá É só bala de agraça E cair no labirinto Nós vamos te fuzilar É a tatá Rá É só bala de agraça E cair no labirinto Nós vamos te fuzilar Depois de muito tempo A poeira abaixou Vamos se moquear Que o reforço já chegou E muito sangue derramado Joado pelo chão Foi daqueles morta preta Que estava no camurão Um antibombista na pista Mas não encontrou chilaço Foi daquela viatura Que sobeu para o espaço Atravessa nosso caminho Ou pisa no nosso calo Pode ter certeza Vai pra casa do caralho Chuta até macumba E pisa com barata Esse bater de frente É melhor estar preparado Porque a dinamite Está pronta pra explodir Pode ter certeza É terrorista Até o fim É a tatá Rá É só bala de agraça E cair no labirinto Nós vamos te fuzilar É a tatá Rá É só bala de agraça E cair no labirinto Nós vamos te fuzilar Rá 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 E cair no labirinto Rá E cair no labirinto Que sobe É só bala de agraça É só bala de agraça É só bala de agraça